Olá, boa tarde pra você. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 25 graus, céu nublado com possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar está em 49%. A gente vai agora pra São Paulo conversar ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que está acompanhando a agenda do presidente Michel Temer. Olá, João Pedro, boa tarde. Oi, Renata, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Exatamente, Renata, eu falo aqui da Capital Paulista, da sede do Sindicato da Habitação de São Paulo, onde daqui a pouco vai acontecer então esse encontro do presidente Michel Temer com empresários e representantes do setor imobiliário. A ideia aqui nesse encontro é discutir o cenário atual dessa indústria imobiliária e também o momento e as perspectivas para a economia brasileira. Agora, Renata, o setor imobiliário tem apresentado uma recuperação após a crise que atingiu o país. Um estudo do próprio Secov, aqui do Sindicato de Habitação, mostra que no primeiro semestre deste ano, só aqui na cidade de São Paulo, foram vendidas 12 mil imóveis, 12 mil imóveis residenciais, um número que é mais de 50% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, no primeiro semestre de 2017. Esse é o melhor resultado aqui desde 2013 e se aproxima, portanto, da média histórica de vendas aqui na cidade de São Paulo. Um outro estudo, Renata, esse da SEBIC, que é a Câmara Brasileira de Indústria da Construção, mostra esse estudo realizado em 23 regiões do país, mostra também que foram comercializadas. No primeiro trimestre de 2018, 24 mil, mais de 24 mil imóveis residenciais nessas 23 regiões pesquisadas, um resultado que é 22% superior ao registrado no primeiro trimestre de 2017. Então, esse encontro aqui vai discutir dados como esses, números como esses, e também as perspectivas para o setor imobiliário. Por aqui, está tudo pronto, praticamente tudo pronto, os últimos preparativos, o público já está chegando, os empresários também já chegando. Esse encontro está marcado para meio dia e 30, portanto, deve começar daqui a pouco com a participação, então, do presidente Michel Temer. Volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, João Pedro, e de São Paulo para o Palácio do Planalto. Quem conversa agora com a gente é a repórter Gabriela Noronha, que tem informações sobre os saques do PIS-PASEP. Gabriela, boa tarde, explica para a gente quem tem direito e o que fazer. Boa tarde, Renata. Uma boa tarde a todos. Olha, 6 bilhões e 300 milhões de reais em recursos do PIS-PASEP já foram pagos a quase 7 milhões e meio de pessoas entre os dias 8 e 15 deste mês. Agosto foi o pico de pagamentos. E, Renata, tem direito a sacar aí o PIS-PASEP, todos os trabalhadores que tinham carteira assinada entre 1971 e 1988. Ainda estão disponíveis para saque cerca de 29 bilhões e 400 milhões de reais. O prazo é até 28 de setembro. Para saber se você tem direito e quem quiser mais informações, basta acessar os sites da Caixa, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, e ou do Banco do Brasil, no caso dos servidores públicos, e digitar o número do PIS-PASEP. Volto com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Gabriela. Em todo o Brasil, existem mais de 3.300 pontos de cultura. Muitos desses projetos, mantidos por associações ou organizações sem fins lucrativos, recebem apoio e investimentos do governo federal. E um mapeamento atualizado desses pontos começa a ser feito pelo governo para melhorar a gestão e a transferência dos recursos. Seja na música, na leitura, ou até mesmo nos jogos, aqui a criançada aprende brincando. Um projeto lúdico e sócio-educativo criado há 15 anos por uma associação cultural chamada Ludocriarte, sem fins lucrativos, e que atende gratuitamente 85 crianças de 6 a 14 anos. Todos moradores de São Sebastião, cidade a 26 quilômetros de Brasília. Tem teatro, informática e até capoeira. Brincadeiras que acontecem todos os dias no contraturno escolar. As pessoas ficam maravilhadas e às vezes falam assim, nossa, existe um lugar como a Brinquedoteca em São Sebastião? Eu não sabia, né? E aí vêm, querem trazer, querem colocar o filho, a filha. E aí a gente tem uma lista de espera bem grande aqui na Brinquedoteca. Com tanta brincadeira, fica difícil escolher qual é a mais divertida. Jogar vários jogos que tem na Brinquedoteca, brincar aqui na varanda com várias coisas, fazer artes e brincar na informática. E quem um dia, aos três anos, brincou e aprendeu no espaço, agora, aos 16 anos, volta como voluntária e conta como foi importante passar pelo projeto. Ela me ajudou muito a desenvolver meu protagonismo, me ajudou a desenvolver esse espírito de liderança que eu tenho hoje, porque eu antes era muito tímida. E hoje em dia eu estou à frente de projetos da escola, eu estou à frente de trabalhos, eu estou sempre que está querendo organizar essas coisas e tudo mais. O idealizador do projeto é um italiano, que vive no Brasil há mais de 15 anos. Paulo acredita que a cultura transforma o cidadão. Aqui a gente faz teatro, informática, arte, um monte de coisa. Beleza, beleza, isso é ótimo. Mas o ponto forte é a relação que se estabelece nos grupos. Essa possibilidade de crescer de um ponto de vista emocional e afetivo, porque não se encontra em muitos lugares. A Ludocliarte é um dos mais de 3.300 pontos de cultura existentes em todo o país. Boa parte desses espaços são mantidos com recursos do programa Cultura Viva do governo federal. E para saber como esses pontos funcionam, que atividades oferecem e como são mantidos, o Ministério da Cultura vai realizar um mapeamento em todo o país. Estamos, portanto, revitalizando este programa e consideramos que estava na hora de termos um estudo de impacto econômico e social desse programa, para que nós possamos mensurar o seu efeito real sobre a cultura brasileira, sobre o país. Mapeamento que vai ajudar a fortalecer o trabalho realizado pelos pontos de cultura. A gente trabalha com crianças, né? As crianças ficam aqui no projeto o tempo inteiro. Então, assim, nós temos uma série de despesas fixas para garantir o serviço continuado. Então, manter o serviço continuado, então ter recursos que entram no ponto e manter esse serviço continuado é o grande desafio das instituições. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. A TV do governo federal.